Oi 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 Fala? Tem arma? Não tem arma, pô Eu tenho arma de munição Opa, bora. Vai da merda! Vai da merda, vai da merda! Tem colete? Lógico que não. Dá você com o leite mesmo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Salzinha, salzinha, gente, que saudade. Salzinha, 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 salzinha. Salzinha, salzinha, salzinha. Salzinha, 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 salzinha. Salzinha, salzinha, salzinha. Não, não. Oi, Steven, pelo amor de Deus, você tem que ter compaixão. A minha ex tá ali, ela tá nervosa, seu Steven. Eu tô discutindo com ela, a gente resolveu ir roubar aquela lojinha aí, é complicado, né, seu Steven. Se eu me render aqui, minha ex vai matar. Ah, se eu for baleada, ela vai rir demais, seu Steven. Ah, eu vou mesmo. Olha lá, tá vendo? Ela tá gritando. Eu vou mesmo. Ela tá nervosa, Steven. Não, gente, não tem sorte não. Ela é nervosa, mas ela é boa de mim, a gente. Mentira! Tô tensa, tô tensa, tô tensa. Até agora eu não vi ninguém. Ó, passou um pro lado direito. Ai, meu pai, ai, meu pai, ai, 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 mi, 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 mi. Que queijo? Tá f***? Tô meada, tô meada, tô meada. Ai, minha p***a! Ai, minha p***a! Ai, meu Deus do céu! Era óbvio que a gente ia perder, gente. A gente tava sem colete. Você tá consciente ainda, moça? Onde pegou o tiro? Tá dando onde, cara? Aqui, perto do meu braço. Infelizmente, a gente teve que agir dessa forma. A gente tentou negociar com vocês. Meu, esse é o incompetente! Eu sou incompetente! Eu sou incompetente! Me deixa solta! Essa menina solta! Não estou chutando aqui atrás, Steve. Não estou chutando ninguém, não. Ô, seu Steve, tem como colocar uma fita na boca dele, não? Tem que não? Os dois quietinhos agora. Agora nós vamos lá para o Saku. Beleza? Não te falo. Não te falo. Não te falo. Falei que ia dar errado. Não te falo. Só vai receber o tratamento e vai dar tudo certo. Ô, Steve, minha casa é ali. Deixa em casa, Steve. É, deixa ele. Deixa ele na casa dele. Então, por um, pelo menos 45 meses, vocês vão tomar um mudança de endereço. 45? 45? Eu acabei de comprar minha casa. Vou ter que pagar 45 meses de aluguel sem nem morar nela. Essa mulher é maluca. É, vamos lá. Vamos lá. Sorte sua que eu estou com as mãos agemadas. A minha mão estava no meio da tua cara. Está explodindo. Está explodindo. Está explodindo. Está explodindo. Cuspiu em mim, Steve. Ele cuspiu em mim. Ele cuspiu em mim. Ele cuspiu em mim. Vamos ver para dentro da viatura. Vou colocar os dois aí. Ele cuspiu em mim. Isso está permitido? Soma 12 anos. Ai, o que é isso, Steve? Ai, ai. Para de me bater. Ai, estou com vontade de soltar um pum. Steve, ela está mordendo minha perna, Steve. Estou mordendo ninguém, não. Que casal bonito. Ele tem namorada. Ele tem namorada. E não sou eu. Graças a Deus. Graças a Deus. Me livra esse trombolho aí. Estou ligado. Você não presta não, Steve. Ele é do velho seu. É. Oi, Steve. Eu sou réu primário. Réu primário? Que réu primário? O que? Que réu primário? Ficha dele é mais suja que pau de galinheiro. Ai, eu quero só ver. Eu sou réu primário, Steve. Que réu primário? Ai, essa piada foi bom. Complicado. Você é solteiro ou Sérgio? Não sei nem porque você está falando. Gostei. 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 Gostei da Juliette aí. Gostei. Cheiroso ou Sérgio? Não é? Teteroso. Gostei. Eu tenho direito a uma ligação? Logo. Tem direito a uma ligação? Tem sim, logo. 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 Eu também sei onde... Steve, meu celular está tocando. Oiê. MK. MK, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. O que que eu ouvi? Eu estou presa, MK. O Maiko me colocou no vacilado e eu estou presa agora, MK. Está presa aonde? Na cadeia. Estou presa em algum lugar. Estou presa na ligação. Você está presa em algum lugar. Estou presa em algum lugar. O que eu vi não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Eu estou presa na delegacia. Ele armou para mim, MK. Não. Ele armou para mim. Tá bom, pode desligar. A MK vem de tchau. Vai me buscar, por favor. Tchau. 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 Tchau.